Eu quero te voltar Eu quero te Tankar Mas outro para eu informar Eu quero te encontrar Tu que mais alto, tu li no fundo Eu quero te aski Eu quero te 라고 Eu quero te ER zwei Eu quero te Джon Eu tenho o meu cascismo Eu quero te다 Mesmo te affectar Abra os olhos do meu coração Mais palmas em cima! Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero ouvir o palco de Deus! Eu quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Exaltado e venhado Brilhando a luz nessa glória Terra no seu amor e poder Pois tudo é santo, santo, santo Exaltado e venhado Brilhando a luz nessa glória Terra no seu amor e poder Pois tudo é Regração, eu tô vestida comigo E declare bem forte Santo, santo, santo Quero ouvir Santo, 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 santo Quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quer te ver, eu quero, quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver Quero te tocar, quero te abraçar Qual a palavra ensina comigo assim? Abre os olhos Olha os olhos do meu coração Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado Exaltado e bem alto Criando a luz do meu coração Que vai nascer o amor e o poder Pois tu é Ele é santo, Ele é santo Exaltado e bem alto Criando a luz do meu coração Que vai nascer o amor e o poder Pois tu é santo, Ele é santo Salve, salve, salve Quero te ver, eu quero te ver Santo, 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 santo Quero te ver, eu quero te ver Santo, santo Santo, santo Eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver Quero te ver, Senhor Quero te ver, Senhor Eu quero te ver Quero te ver Quero te ver Meado! Aleluia! 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 Quero que a igreja declare a missão do livro Aleluia Aleluia Como venceram Dois Aleluia Aleluia Ele é o Senhor Poderoso Vivo de louvor Vivo de louvor Tu é Santo Santo, santo, meu Senhor é poderoso, filho de louvor, filho de louvor, amém. Aleluia, cante a ele. Aleluia, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Santo, santo, meu Senhor é poderoso. Santo, santo, meu Senhor é poderoso, filho de louvor.